Agora eu vou serrar um cafezinho aqui, rapaziada, dos meus amigos. Meu amigo velho de brigadão e da minha amiga Dilza na voz. E aí, meu amigo Pichuca, como é que tá? Tô bom, tô comendo um cuscuzinho, ó. E a carne aí é o quê? Carne de boca, rapaziada, bom demais. E aí, minha amiga Dilza? Um frondinho. E aí, rapaziada, minha amiga é Dilza, ó pra aqui, ó. Tu me amarrada, foi, neguinha? Me amarraram. E aí, rapaziada, ó. Vou me ensinar agora, vou comer, meu pai. E você, meu amigo de Dilza? O que é que tem de bom pra compartilhar com o Jassara na voz? Franguinho torrado também, Zé. E aí, rapaziada, aqui é só no frango. Eu tô de olho na bacia da minha amiga Dilza, rapaziada. Aqui, pra aqui, ó. Tá top para lançar de franguinho? Tá show de bola, viu? Mas é pouco, viu, minha amiga? É pouco, né? É. Você só trouxe pra você, foi? Eu não sabia que você vinha, mas... Mas era pra você tentar vir um pedacinho pra Jassara na voz, ó. Vai dar, meu amigo. O que é que vocês acham, rapaziada? Bora comer, não, amigo. Tem que compartilhar ou não tem com os amigos? Mas é isso aí, minha amiga. Boa apetite. Esse aqui é meu amigo Pichuca. Tá me devendo um mocó, rapaziada. Esse camarada aqui, ó. Tá me devendo um mocó. Esses caras só fazem me prometer as coisas e não compre, não. E o mocó, meu amigo Pichuca? Eu não treinando o tumor, né, pô? Por que ele roubo o mocó? É o quê? Tu não sabe onde eu moro? Eu moro na Bela Vista, aqui, boqueirando. Ih, rapaziada, tá vendo? É porque não quer pagar, rapaziada. Na Bela Vista, você só tem uma rua. Bom senhor. E é isso aí, rapaziada. É só resenha. Tô por cá. Chama na bota que eu usei a sala na voz.